Um dos maiores jogos, um dos jogos mais esperados, especialmente da cena indie, estava lá no Summer Game Fest e estou aqui com o Breno Deolindo, que não jogou esse jogo. Ô, para, cara, vou ter uma pessoa que eu sou incompetente, mas não é minha culpa. Mas temos uma pessoa que jogou Pluck Squire, e ele é ninguém menos do que Rodrigo Coelho, que estava fazendo a cobertura em parceria conosco do The Enemy lá em Los Angeles no Summer Game Fest e jogou um pouquinho do Pluck Squire, né, Coelho? Cara, foi difícil mesmo conseguir esse horário do Pluck Squire lá, viu? Eu tive que invadir o horário de outras pessoas para conseguir jogar um pouco o jogo, conversar com o James Turner, então eu tive a oportunidade também de falar com ele. A gente até postou a entrevista que eu fiz com ele no perfil do The Enemy nas redes sociais. E, cara, finalmente chegou o dia que eu posso falar um pouco sobre esse jogo, porque eles seguraram tanto o embargo, cara, e tenho muito o que falar sobre ele. Opa, opa, vim aqui invadir esse vídeo para avisar vocês da Gamescom Latam. Para quem não conhece, a Gamescom é o maior evento de games do mundo que está crescendo e chegando ao Brasil com a primeira edição da Gamescom Latam. São mais de 250 horas de conteúdo e mais de 400 jogos para você testar e viver a experiência dos games em outro nível com algumas das principais publishers do mercado que já estão confirmadas. Vai ter Bandai Namco, vai ter Nintendo, vai ter Epic Games, vai ter Niantic com Pokémon GO e muito mais. Então corra para garantir o seu ingresso, já estamos aí com ingressos de terceiro lote, garanta o seu já! Gamescom Latam rola dos dias 26 a 30 de junho no São Paulo Expo e o The Enemy estará lá para fazer a cobertura completa do evento. A gente espera você lá. Você jogou bem no começo do Summer Game Fest e estamos no dia 19 de junho. Summer Game Fest acabou dia 11, então você jogou ali para o dia 9, eu acho, né? Foi bem no início da Summer Game Fest lá. Tirei muitas dúvidas porque o desenvolvedor estava com a gente enquanto a gente estava na sessão ali jogando. Então eu pude perguntar algumas coisas extras para ele que a gente não tinha visto nos trailers, que a gente não tinha visto nas gameplays também. E ele falou para mim que era a primeira vez que ele estava vendo as pessoas jogando mesmo na frente dele, fora os profissionais de teste que eles contrataram para poder fazer o jogo, né? Interessante. Mas, Coelho, já que você é o especialista a esse ponto, né? O que é Pluck Squire? Defina esse Pluck Squire para a gente porque, assim, desde que ele foi anunciado lá, eu acho que foi no Devolver Direct, foi em 2022, eu lembro que ele, assim, teve... Ah, é um jogo 2D legal, tem uma vibe meio Zelda. Aí teve aquele momento, o momento que ele sai do livro e que o mundo, literalmente, o mundo muda. Então, cara, fala para a gente o que é o Pluck Squire, nas suas palavras, com o que você jogou, né, cara? O que define esse jogo? Cara, The Pluck Squire, ele é o escudeiro valente. Interessante porque eles colocaram o nome em português também para a gente. Então, a gente tem essa localização oficial do próprio nome do jogo. E ele é um jogo de plataforma e ação, bem clássico mesmo. Eu não sei se eu diria que ele é um collectatom, mas ele tem muitos elementos desses de collectatom, dos jogos que a gente conhece ali como Band de Kazooie e tudo mais, que a gente tem que ir andando pela fase, e de forma cíclica, não é igual um Super Mario 3D World, por exemplo, que ele é uma plataforma 3D, onde você tem o início da fase e o final da fase. Você tem que completar objetivos nas fases com uma série de minigames para conseguir passar. E o legal desse jogo é que ele tem a troca entre o 2D e o 3D. A primeira coisa que eu acho legal da gente falar, e que é algo que não tinha ficado muito claro até eu pegar o controle e, de fato, jogar o jogo, é que é o seguinte, a gente começa... O jogo, ele é uma história sendo contada num livro, né? O Escudeiro Valente, ele é um personagenzinho que tá dentro de uma história ali no livro, e eu não sei exatamente qual que é essa história ainda, isso eles não permitiram a gente, porque a gente já pega a gameplay depois do início do game, então a gente perde essa parte, e então tem um pouco de mistério em relação a isso que eles não quiseram revelar muito. Mas você começa 2D, e a arte desse jogo tá muito bonita, ela impressiona mais do que nos trailers, porque quando você vê o jogo, de fato, funcionando na sua frente, você percebe que, por exemplo, quando o seu personagem tá 2D com a espadinha, né? Igualzinho o Zeldinha mesmo. Claramente as mecânicas de Zelda, só que o Zelda já com aquele item que faz o Link dar o rolamento, né? Porque você tem o escudo, a espada e a esquiva, né? Isso são as habilidades básicas ali do Escudeiro Valente. E os elementos do mapa, né? Mesmo quando estão 2D, por exemplo, se você pega um trampolim, você já começa a perceber que vai ter uma interação 3D, porque o personagem, ele sai da capa do livro, ele sai pra fora, assim, da página do livro, e você vê ele se transformando em 3D, meio parecido com o que a gente vê no Super Mario Odyssey, né? Que tem aquelas seções onde o Mario, ele tá 3D ali, e você entra pra parede. E se parece bastante com isso. E os efeitos visuais estão muito bonitos. Eu cheguei até a perguntar pra ele quais que são as coisas que eles vão modificar pra versão de Nintendo Switch, né? Porque o jogo realmente tá com muitos efeitos de volume, iluminação volumétrica ali, efeitos de... muitos shaders pra ficar bonitinho ali, os efeitos de papel, muitos efeitos visuais de reflexos em tempo real ali. E aí ele falou pra mim, olha, a gente não sabe ainda, a gente tá testando a versão de Nintendo Switch, a gente não sabe como é que a gente vai fazer, mas são efeitos importantes pra dar essa sensação do 2D e do 3D, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Mas tá muito bonito. Tipo assim, os personagens, quando você tá passando de uma página pra outra, e ele anda em cima da dobra da página, dá pra ver ele passando ali, sabe? O personagem tá dobradinho, é bem legal. Mas uma coisa que não deu pra gente sentir o feeling mesmo ainda de como que tá o jogo, só depois da gente jogar mesmo, é como que é a estrutura do game. Então, o jogo, ele tem uma série de livros. Cada um dos capítulos do jogo se passa em um livro diferente. E esse livro, ele sempre tá em cima de uma escrivaninha, de uma estante, em algum ambiente diferente. Então, o tempo inteiro, você vai estar interagindo na história que tá ali dentro do livro, e na estante que tá fora do livro, né? Então, o cenário, onde o livro tá posicionado, ele é importante também. Então, vão ter momentos, por exemplo, que você vai pular de um livro pro outro, ou que o livro vai estar fechado, você vai empurrar, ele vai abrir ali na página, ele vai mexer alguma coisa na estante que tá do lado de fora. Aí você pula pra fora do livro, e aí ele vira, deixa de ser um joguinho de ação ali, ele vira um plataforma 3D, mesmo de ação, com uma série de objetivos. Por exemplo, teve um objetivo que a gente tinha que acender uma série de velas. E essas velas, elas estavam escondidas no cenário ali da escrivaninha. Então, às vezes, ela tava atrás da estante, às vezes, ela tava dentro de uma caneca. e você precisa não apenas ficar 2D dentro dos livros, mas nos objetos também. Então, por exemplo, se você vê uma caneca que tem alguma, tem um teleportezinho, né, tem um símbolozinho de uma, um redemoinhozinho, você consegue entrar dentro dos objetos. E aí, tá vendo como essa minha caneca aqui, por exemplo, parece que tem uma fase aqui dentro? O seu personagem, se você enxerga isso em algum objeto dentro do jogo, o seu personagem, ele vai entrar, igual o Super Mario Odyssey mesmo, e ele vai andar por esses locais. Você escolheu essa caneca de propósito? Não, foi uma casa. Eu tava olhando pra ela aqui, foi uma casa. E aí, só assim, de você pulando do ambiente 3D pro um segundo objeto 2D, andando pra trás desse objeto, tipo, no The Legend of Zelda Link's Awakening, desculpa, no The Legend of Zelda... A Link Between Worlds. Eu tava pensando justamente nesse, cara. Que você só consegue acessar certos lugares do ambiente 3D se transformando, colando ali na parede, se transformando em pintura, e aí atravessando certas frestas e tudo mais. Então, tem alguns locais que você só consegue acessar desse jeito pra conseguir chegar em alguns objetivos, né? E o jogo, ele tem um jetpackzinho, e esse jetpackzinho, ele também tem certos... Settings diferentes? Certas interações com... Não, certas interações com o cenário. Então, por exemplo, o jetpack, ele solta fogo. Certo. E a vela que você encontrou, você precisa acender, mas como que você vai acender? Sim. Se não tem nenhum objeto ali perto? Ah, vou tentar pular em cima dela. E o seu jetpack, ele solta fogo, ele acende. Então, tem outras interações além das óbvias. O jogo é muito criativo, cara. Sim. E eu fiquei curioso pra saber, porque eu só joguei em dois livrinhos diferentes ali, em momentos diferentes do jogo. Eu fiquei curioso pra saber quais que vão ser as novidades que eles vão colocar. Porque em cada... A página do livro passa, em cada local diferente que você vai, você encontra não apenas objetivos e coisas pra você explorar, mas você vai encontrar personagens interessantes. O jogo, ele não é só sobre a plataforma. Como ele é uma história sendo contada num livro, eles estão focando bastante na história de cada um desses personagens e nos diálogos interessantes que eles têm. Então, os diálogos estão muito criativos nesse jogo também, engraçados. e os personagens eles trazem os game games também diferentes. Sim, uma coisa que eu vi é que ele tem uma narração, uma coisa talvez meio Bastion, um pouquinho na vibe de a narração que na verdade é o que está escrito no livro. Isso é, pô, é uma das coisas mais criativas, eu acho, do Bastion que eu achei sensacional e é legal terem trazido também. Mas eu acho que o que você citou também é que você realmente, você vai... Não sei se tem necessariamente recrutando, mas você vai encontrando personagens diferentes durante a aventura. Tipo, o trecho que eu vi um trecho que era o Jot, que é o protagonista, que é o escudeiro valente, com um outro bonequinho que você encontra, o outro brother. E aí, tipo, você vai entrando e saindo dos livros e encontrando esses personagens. Cara, eu achei super criativo, né? Mas o que eu mais eu acho que eu gostaria de destacar é o quão diferente vem os vídeos, o vídeo dos trailers e tal, é o quão diferente eles conseguiram misturar essa estética do 2D pro 2D, do 3D, porque o 3D ele tem uma vibe relativamente realista, né, cara, pro mundo, né? É o mundo real, né? Eles querem... Tá, tem essa história infantil, esse livro infantil, né? Esse livro de criança que você é o herói e tem um mundo... Que tem uma estética meio hora da aventura, até me lembrou um pouquinho. E tem um mundo real que é um mundo real, cara. Tudo que o Cori tá falando me lembra um pouquinho de It Takes Two, no sentido de o jogo trazer várias mecânicas e cada vez ser um momento de meio que homenagear uma mecânica diferente, né? O It Takes Two tem isso. Às vezes ele é um shooter, às vezes ele é mais focado em plataformas, às vezes ele é mais focado em puzzle. O Pluck Square dá pra esperar uma vibe similar, assim? Dá, é exatamente isso. Eu não sei se ele muda completamente a jogabilidade, mas tem vários momentos em que você entra numa aventura, porque esses personagens que você conhece, você vai estar meio que resolvendo os problemas deles, ou ajudando eles em alguma coisa, né? Ou avançar na história. E aí, eles têm diferentes, tipo, interações com aquele mundo. Então, se um deles é um lutador, você vai entrar naquele minigame ali que é meio que punch out, ou ele vai te treinar e você vai usar essa mecânica um pouco mais pra frente. Entendeu? E dá pra esperar várias coisas assim. E eu perguntei pra ele, tem algumas dessas coisas que a gente não viu ainda? Aí ele falou o seguinte, olha, pra quem gosta de puzzle e ação, vai ter bastante coisa. Então, acho que a gente pode esperar outras inspirações em outros jogos, principalmente da era do Super Nintendo ali, também, em gameplays diferentes. Tiveram alguns momentos ali que me lembraram um pouquinho de Goof Troop, inclusive, com o lance de alguns personagens posicionados, jogando bombinha, e você pode pegar essa bombinha, jogar de volta neles, ou jogar em algum lugar pra ela poder explodir. Isso no ambiente 2D ali, né? Então, é uma das coisas que eu quero ver eles fazendo, né? Empurrar bloquinho, esse tipo de coisa. É, assim, tem um pouquinho de DNA de Nintendo, porque o James Turner, que ele não trabalhava na Nintendo, mas ele trabalhava na Game Freak, né? Por muito tempo. James Turner, que é um dos fundadores do estúdio, ele trabalhou na Game Freak, foi designer e artista de Pokémon e tal, então eu imagino que ele tenha crescido com muitos jogos nesse estilo. Cara, faz todo sentido, né? O Coelho, um negócio um pouco fora do jogo, que eu sei o que aconteceu e eu quero espalhar essa história pro mundo, eu sei que foi um pouco caótico o jeito que você entrou na sessão, então eu queria que você contasse um pouquinho mais. Quantas pessoas tinham na sala? De quantos veículos diferentes? Nossa, cara, tinham, é, vamos ver, um, dois, três, quatro veículos diferentes pra conseguir entrar nessa sessão e era engraçado porque o próprio pessoal da Devolver, o próprio James Stern, ele não sabia, então, tipo assim, entrou a primeira pessoa, ele cumprimentou, oi, tudo bem, aí eu cheguei e ele, opa, você aqui de novo, pô, que bom te ver, né, legal, vi lá o videozinho que você fez, aí chegou a terceira pessoa e ele começou a olhar pro Batelli, né, o PR da Devolver Digital, tipo assim, tá tudo bem mesmo, por mim, tipo, pra ele tudo bem, né, mas será que o pessoal da Devolver deixa, né, um monte de gente nessa sessão? E a galera continuou entrando e o Batelli, não, vai lá, porque todo mundo tinha combinado com antecedência, né, que ia fazer isso, só ele que não sabia mesmo. Era tipo os anões do Hobbit, né, cara? Sim, os brasileiros ali se uniram, porque a Devolver fez um esquema de meio que cada veículo brasileiro pega um jogo, então, o Danyme, especificamente, ele não tinha pego o Plunk Squire, ele pegou o Skate Store, que o vídeo já tá até no YouTube e tudo mais, inclusive, talvez o melhor jogo que eu joguei por lá, e aí, o Plunk Squire ficou com outro veículo, acho que foi com o pessoal do Flow, e aí os brasileiros se uniram, assim, que perceberam esse esquema, não deu pra fazer com o Skate Store, porque foi literalmente o primeiro appointment de todo o Summer Game Fest, eu cheguei e fui direto pra lá, mas como a gente percebeu, o Plunk Squire, a gente combinou isso, e os caras falaram, não, cola com a gente, que aí todo mundo consegue testar, rolou uma broderagem. Uma solidariedade, juntos nessa luta. Ó, tava Danyme, o Flow, o TVPH barra o X do controle lá, o Coelho no Japão e o Up Podcast. Então eram seis, cinco, seis veículos, eram todo mundo, tipo, participando ali da mesma sessão, cara. Foi bem legal. E uma coisa que todo mundo concordou quando jogou é que a música do jogo tá muito maneira, cara, porque nos trailers é legal, dá pra perceber isso, mas quando você tá jogando é quando você consegue sentir de fato a trilha sonora rodando ali, né? E ele é uma música celta com rock'n'roll passando por trás. Cara, muito top. E eu acho que eles vão caprichar bastante nesse sentido também, não apenas no sentido de plataforma do jogo, sabe? Tô bastante ansioso pra saber como é que vai ser a trilha sonora completa do jogo, porque todos os tunes ali que a gente ouviu estão muito legais. Legal. Teoricamente, saiu esse ano, né? Então não vamos esperar tanto. Então, eu até ia perguntar, você chegou a perguntar com o James, sobre data, sobre questão de data? Se ele tem certeza que o jogo saia esse ano mesmo? Como é que tá? Perguntei. Ele não quis me falar, ele falou que vai sair esse ano, eles não têm uma data fechada ainda por algumas questões, mas deu pra sentir que o jogo ele tá praticamente pronto. Eu acho que é mais uma questão mesmo deles acertarem os últimos detalhes, de repente pegar algum feedback ali que falta da galera e acertarem as partes meio estratégicas mesmo de lançamento. eu chutaria que como esse é um jogo meio que grande da Devolver Digital, né? Eles devem lançar um pouco mais pro final do ano, mas aí é completamente um palpite meu. Mais uma coisa da gameplay que eu acho legal citar e que eu acho que não fica muito aparente nos trailers é que esse é um plataforma 3D que brinca bastante, 2D e 3D, que brinca bastante não só com o ambiente das plataformas, mas muito com a verticalidade. O jetpack dele, ele é importante pra isso. Então tem bastante verticalidade no jogo e eles utilizam isso como barreira também na gameplay pra você acessar certas áreas. Porque o seu jetpack, você não pode apertar ele pra sempre, pra cima. Ele tem um limite. então vai ter certos locais que você vai conseguir acessar e aí você vai ter que fazer alguma coisa naquele local pra poder subir uma plataforma e aí sim chegar lá de cima. E se você cair lá de cima, aí você vai ter que recomeçar tudo de novo. Então ele tem bastante verticalidade também além do espaço 2D ali que a gente já espera do jogo. Legal. Mais algum destaque que você consegue pensar assim durante esse tempo que você jogou? Cara, eles estão escondendo bastante. Pra sentir que deu pra sentir que eles querem mostrar o mínimo mesmo pras pessoas tanto que eles não deixaram a gente filmar eles estão controlando muito de perto o que eles mostram nas redes sociais e eles não eles deixaram o embargo um pouco mais pra frente. Então eu acho que esse jogo vai surpreender. Eu acho que ele vai ter em cada um dos livros pelo menos umas duas mecânicas ou uma mecânica nova que eles vão introduzir. Pelo menos uma mas assim pelo que eu senti ali da empolgação do James Turner vendo a galera jogar e tipo ficar meio assim tipo vocês não sabem nada eu acho que vão ter pelo menos umas duas mecânicas novas ali a cada livro pra gente poder brincar cara eu acho que vai ser bem legal. Bem essa vibe takes two. Mal ano bom pra jogo indie né cara e até pra própria Devolver eu joguei o Skate Story lá e foi incrível o Neville eu não joguei mas eu conversei com uma jornalista brasileira que jogou e ela também adorou bastante então cara é um ano um ano fortíssimo e até terminando uma última pergunta pra você esse foi o seu destaque da Summer Game Fest ou tipo teve tipo foi o seu destaque do show? Então na Summer Game Fest tinham alguns jogos que a gente podia jogar e outros que a gente podia apenas assistir né dos jogos que eu pude fazer o hands-on de fato sem sombra de dúvidas The Plucky Squire foi o meu número um cara eu não cheguei a jogar o Skate Story mas a Devolver Digital ela chegou forte na Summer Game Fest eles estavam com jogos de muito destaque olha que eu joguei jogos grandes e bons eu joguei o Meta 4 a gente já falou sobre ele aqui eu joguei a gente jogou o Star Wars muito legal também já tem conteúdo dele aqui no The Enemy com nós dois a gente jogou muito jogos é com nós dois só que o Plucky Square cara tá muito a minha praia então assim pro meu gosto pessoal o jogo tá redondo as mecânicas tão divertidas tão surpreendentes e o jogo tá muito bonito também e muito polido claramente dá pra ver que eles tem um time ali se eu não me engano ele falou que eles tinham um time de umas 20 a 30 pessoas e agora diminuiu um pouquinho que tá na nas coisas finais ali do jogo é bastante gente pro jogo indie né a gente fala ah um jogo indie mas esse é um triple A é o famoso triple A né não é triple A é o triple A então tô com a expectativa grande esse foi o meu jogo favorito assim que eu pude jogar no evento show demais é isso então mas agora a gente quer saber de você o que você está esperando de Pluck Squires você tava ligado nesse jogo o escudeiro valente né aqui em português o escudeiro valente então esperamos que saia em 2024 mesmo lembrando que pra sempre curtir o vídeo comentar com a gente e seguir o DM pra saber tudo sobre o mundo dos games um beijo e até a próxima e aí Obrigado.